A primeira Copa dos Comerciários teve a participação de pelo menos oito equipes, representando oito empresas. A final foi entre Nortecom e MS Construção. Os times entraram em campo saudados pelas suas torcidas. A MS Construção abriu o placar com Neto chutando na intermediária. Gol! Logo, logo veio o empate da Nortecom com João. Giovani fez 2 a 1 para a MS Construção. Logo depois, Giovani fez o terceiro gol da MS, decretando a vitória e a conquista da equipe. Final, MS Construção 3, Nortecom 1. Estou aqui com o Seca. Seca, muita luta. Afinal é assim, né? Tem que ter, se doar. E mais aí vocês se doaram em campo e aí o título veio. Parabéns, né, Seca? Queria agradecer primeiramente a Deus, né, cara? Porque sem Ele nós não estaremos aqui nesse momento bom que Ele nos proporciona, né, cara? Agradecer a nossa equipe também, que quando, desde o início a gente vem lutando. O nosso objetivo era se classificar, nós nos classifiquemos. Chegamos à semifinal, o nosso objetivo era ser campeão, mano. Graças a Deus nós conseguimos com a garra e determinação de cada um. Só temos a agradecer também a vocês, né, pelo evento, bacana mesmo. Nossa empresa, Lassandro Mello também, né, que não me deu esforço de meter o time. Agora é só comemorar, mano. A gente está triste sim por não poder levar ele para a empresa em que ele trabalhava, né, na Nortecom. Bom, mas feliz ao mesmo tempo por saber que ele vai estar em boas mãos, que foi a equipe merecedora, né? Então, peço ao Sandro que guarde com muito carinho, tá? Porque meu pai era um atleta, né, na sua juventude. E eu tenho certeza que agora, lá onde ele está, ele está feliz com essa homenagem. Tá bom? Eu tenho certeza que agora, lá onde ele está, ele está feliz com essa homenagem. Eu tenho certeza que agora, lá onde ele está, ele está feliz com essa homenagem.